Eleitores do Novo, eu votei no João Moedo, mas agora vou votar no Bolsonaro! Nós tivemos um primeiro turno caótico, um primeiro turno cheio de possibilidades de fraudes. Aliás, eu acredito, eu, cheio de fraudes. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, recebeu mais de 16 mil denúncias e já disse que não houve problema nenhum nas horas. Isso é uma pouca vergonha. Porém, a parte de todos os problemas que nós tivemos nesse segundo turno, e amanhã eu publicarei um vídeo específico sobre esse assunto, nós tivemos o Partido Novo, que obteve 2,50 alguma coisa, se eu não me engano, de votos neste primeiro turno, anunciou agora que não irá apoiar Jair Bolsonaro neste segundo turno. O que significa, gente, como eu já disse no primeiro turno, eles irão ajudar a eleger Haddad. Disse a nota do Partido Novo. O Novo obteve importantes conquistas e sai fortalecido das eleições de 2018. No entanto, o cenário presidencial no segundo turno não é aquele que desejávamos. O que é que vocês acharam? Vocês acharam que iam ganhar no primeiro turno? Vocês acharam que o Alckmin ia ganhar? Que o Meirelles ia ganhar? Que o Álvaro Dias ia ganhar? Vocês têm problema na cabeça? Como não é aquele que vocês desejaram? Vocês queriam o quê? Que o Amoedo, que surgiu do nada, que teve até uma votação significativa, ficasse em primeiro lugar, ou fosse o segundo turno com o PT? Que espécie? Como assim não foi o que vocês desejavam? Você queria que o Bolsonaro caísse? É isso? Manteremos nossa coerência e nossa contribuição à sociedade se derá através da atuação da nossa bancada eleita, alinhada com nossos princípios e valores. O Novo não apoiará nenhum candidato à presidência, mas somos absolutamente contrários ao PT, que tem ideias e práticas opostas às nossas. Mas o que é isso, gente? Não é hora de ficar jogando com ideias. Não é hora de ficar jogando com ideais maravilhosos. Vocês acham que vocês vão conseguir ter alguma chance de governar ou de fazer influências dentro do governo se o PT ganhar? Eles querem fazer nova constituinte, controlar a mídia, parceria com ditaduras e controlar o judiciário. Vocês acham que vai acontecer o quê com vocês, pessoal do Novo? Eu tenho certeza, certeza absoluta que esta nota foi feita pela diretoria do Novo, pela diretoria do partido e não foi feita pelos eleitores, obviamente, e nem pelos candidatos do Novo. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, gente do céu, pessoal que votou no Novo e pessoal que está eleito pelo Novo, deputado federal, estadual, senador, o que quer que seja, vocês precisam se rebelar contra isto. Vocês não podem aceitar uma nota dessa. Os votos que João Amoedo recebeu no primeiro turno, que eu acho que nem deveriam ter recebido, que João Amoedo deveria ter desistido da sua candidatura e apoiado Jair Bolsonaro. Beleza, quis concorrer, porém era seu dever agora apoiar Jair Bolsonaro, como fez João Doria em São Paulo para ajudar a elegê-lo e combater o PT. Se vocês acham que o PT é tão ruim, por que é que não ajudam Jair Bolsonaro? Vocês estão fazendo política. Isso aqui não é uma decisão de empresa, estratégica de empresa. Isso aqui não é decisão de acionista. É o futuro do país. Ou vocês vão ajudar a colocar um bando de bandido, filhos e do inferno, no poder, ou vocês vão ficar sentados enquanto o barco pega fogo, vocês ficam igual lá os violinistas do Titanic, tocando músicas maravilhosas enquanto o barco afunda. É isso, Novo. Vocês já nasceram velhos, não é possível. Eleitores do Novo, repito, e os candidatos que foram eleitos, vocês precisam fazer uma moção de repúdio, vocês precisam mudar essa situação. Não é possível isso que está acontecendo. Vocês não podem aceitar esse estado de coisas. Tomem consciência do estado grave que está o Brasil e da situação limítrofe que nós estamos vivendo. Tudo bem que vocês não gostam do Bolsonaro, tudo bem que vocês acham que o Amoedo seria um presidente melhor para o Brasil, beleza, mas esta não é a situação real, meus queridos. A situação real é que nós temos o que eu disse que seria no primeiro turno, um plebiscito. É PT ou Brasil. Não há outra posição. Vocês podem apoiar Jair Bolsonaro e dizer, olha, nós não concordamos com a medida tal, medida tal, medida tal, e poderia ser feito A, B e C. Porém, vocês não poderiam ter negado apoio. A diretoria do Partido Novo nos envergonha. Envergonha os próprios eleitores do Novo, muitos dos quais eu conheço e eu sei que votarão no Jair Bolsonaro e que não concordam com essa nota do Novo. Portanto, diretoria do Novo, presidência do Novo, não me importa, seu João Amoedo, vocês têm ainda três semanas para voltar atrás. Isto não é uma ameaça, é um fato. Vocês serão retalhados pelas próprias pessoas do partido de vocês. Enquanto vocês estão de laranjinha, dançando e comemorando 2,5 não sei quanto por cento dos votos, o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. E vocês, da diretoria do Novo, serão cúmplices disso. Por isso, saibam, o Brasil não esquecerá. Eu estou puto da cara, porque não é possível. Eu vinha falando do Novo e de algumas pessoas do Novo aqui no meu canal, me criticaram. Agora aparece o Novo dizendo que não vai apoiar nenhum candidato à presidência da república, mas que se apoia o PT. Isto é uma vergonha. Isto é patifaria. Isto aí não tem sentido algum. Vocês querem manter coerências de valores, mas vocês não estão vivendo na realidade. Não estão vivendo na realidade do Brasil. Virem gente, cresçam. Diretoria do Novo, recado claro para vocês. Responsabilidade para com o Brasil significa que nós estamos na situação concreta. E ela exige muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, que nós escolhamos um mal menor. E você acha que o quê? Que o PT é um mal menor? Tenha santa paciência. Virem gente. A indignação nas redes sociais já está enorme. Agora vai continuar. Pessoal do Novo, diretoria do Novo, não são os eleitores nem os candidatos. Virem gente. Parem de molecagem, de ficar posando de limpinho e gostosão e botem a mão na massa e vamos mudar o Brasil. Vocês não terão um Brasil novo se vocês continuarem desse jeito. O que vocês terão de novo é a continuação do projeto Comuno Petista, aliás, Comuno Tucano Petista, que irá acabar com vocês se eles forem eleitos. Vocês acham que vocês do Novo terão sossego se Haddad e o PT entrar no poder? Vocês também serão perseguidos, assim como todos os outros 50 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Que, aliás, vocês só tiveram o protagonismo que tiveram por causa do espaço que o professor Olavo de Carvalho abriu tantos outros e eu aqui abri na internet com muitos outros youtubers, pessoal que publicou livros e toda a direita brasileira. Vocês devem a todos esses intelectuais e a nós que fazemos barulho na internet os votos que vocês tiveram. Vocês fazem parte desta nova onda anti-petista que está aqui no Brasil. Vocês deveriam, sim, se pronunciar contra o PT e a favor de Jair Bolsonaro. Fazendo ressalvas, é claro. Porém, vocês não podem ficar em cima do muro, porque o muro já é do capeta. Eu só queria votar de novo no Moedo.